Na parábola do filho pródigo em Lucas 15, 11, o divino mestre nos mostra a misericórdia divina. Deus é representado pelo pai que recebe o filho pecador com toda compaixão. E não lhe interessa ouvir as desculpas do filho, só o que lhe interessa é que seu querido filho voltou. Então, ele manda preparar um banquete e diz, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Nós também, de diversos modos, somos um filho pródigo. Então, com humildade, pensamos a Deus que nos acolha à semelhança do pai da parábola. Voltei, sempre atrás olhar, com resolução. De mim e me dar. E eu, quase a chorar, minha dor a Deus, eu vou entregar. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me viver com os pés no chão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me viver com os pés no chão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me viver com os pés no chão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Gastei noites ao mar, sempre a buscar em certa paixão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Ó Deus, segura a minha mão, faça-me obter sempre o teu perdão. Amém.